O instinto é um processo de sobrevivência. Veja, o instinto é um processo de sobrevivência. Existe um instinto natural para a autopreservação, que pode ter enfraquecido por você viver em circunstâncias artificiais, mas se você voltar a viver outra vez na natureza, dentro de um curto espaço de tempo verá que existe um nível diferente de instinto em você. Portanto, o instinto é um aspecto diferente. A intuição é um aspecto diferente. Um instinto é uma certa dimensão da percepção física. Intuição não é percepção. A intuição é apenas uma dimensão diferente de computar a mesma informação, logicamente um, dois, três, quatro, cinco etapas. Intuição, toque, uma etapa. Isso é tudo. Então, como desenvolver a intuição? Existem vários métodos. O Shambhavi Mahamudra que você faz definitivamente aperfeiçoa a intuição, mas não tente aperfeiçoá-la conscientemente, porque você vai acabar fazendo a adivinhação. A adivinhação não é intuição. Intuição significa que você sabe, claramente sabe, você pode apostar sua vida nisso. A adivinhação o levará a muita confusão. Ah, eu estou com frio na barriga. Em algumas pessoas, a barriga tem sempre algo a dizer, por causa da comida estragada, eu acho. Portanto, existem métodos específicos para desenvolver a intuição. Existem certos sistemas de yoga que são totalmente orientados para o lado esquerdo. Aqui, o yoga que você aprende comigo em um programa como este, nós queremos trazer um equilíbrio entre o lado direito e o esquerdo, porque você quer viver uma vida normal. Existem certos sistemas de yoga em que eles não estão interessados no que vocês chamam de vida normal. A sua única finalidade é desenvolver a intuição e ver a vida de uma certa maneira. O que eles fazem é pegar cera de abelha e bloquear a narina direita. Doze anos, um ciclo solar? Doze anos e um trimestre? Eles bloqueiam a narina direita? E você verá que a mente lógica quase desaparece? Você não terá nenhum processo de pensamento, mas você simplesmente saberá coisas como uma naja? Veja... Se você... Você já manejou serpentes? Não. Se você manejar uma serpente, especialmente uma naja, ela é tão perceptiva. A razão pela qual você vê uma naja ao lado de Shiva é porque todo yogi carregou uma serpente em algum momento. Ontem mesmo alguém estava me lembrando que, na cultura do Oriente Médio, particularmente no misticismo cristão, eles mostram pessoas carregando um cajado semelhante a uma serpente, porque eles não conseguiam capturar najas no Oriente Médio. Eles criavam um cajado, ou encontravam um cajado natural semelhante a uma naja, e tentavam utilizá-lo. Você vê Moisés carregando um cajado semelhante a uma serpente, e em muitos outros lugares. Mas na Índia, os yogis sempre carregavam uma naja viva, porque a percepção dela é fenomenal. uma naja que está aqui em Chamundi Hill. Se tiver para acontecer um terremoto na Califórnia, não estando acontecendo, ainda vai acontecer. Não começou nada, nenhuma Scala Hister está dizendo nada, porém essa naja já vai começar a se comportar de maneira diferente. Se você estiver bem atento, você irá imediatamente perceber o que está para acontecer. Ela é tão perceptiva. Ela conhece as intenções da Terra. Não dos acontecimentos, das intenções, ela já sabe. Essa é a razão pela qual você vê que Shiva está carregando uma naja aqui, um réptil, uma criatura rastejante, ele a deixaria no chão pelo menos. Ele a carrega aqui porque Shiva está fazendo uma afirmação, você é tão boa quanto eu. Ele tem três olhos, ele vê tudo o que é possível, porém ele está dizendo, a naja é tão boa quanto eu. Se você me venera, você tem que venerá-la, porque ela é tão boa quanto eu, ela vê tanto quanto eu vejo. Portanto, é por isso que a naja se tornou tão significativa. Se você vir um yogi com uma naja, não eu, existem outros tipos que são bem loucos, e que terão uma naja, e que terão pulseiras de vidro verde na mão esquerda, se você os vir, se você olhar para a narina dele, você verá que ele tem cera de abelha selando a sua narina direita. Se você notar que ele não tem cera de abelha, isso significa que ele já passou pelos 12 anos em um trimestre de ciclo solar, e vale a pena estar com ele. Existem coisas sobre ele que você nem pode imaginar. Portanto, você não pode seguir aquele caminho. O que você pode fazer é a simples prática de Shambhavi, que definitivamente torna essa dimensão acessível. Mas antes de começar com a intuição, é muito importante que a dimensão lógica de sua vida esteja propriamente, devidamente estabelecida. Caso contrário, todo tolo que não consegue pensar direito achará que é intuitivo. Sim. Primeiramente estabeleça a dimensão lógica de sua vida de forma perfeitamente clara. Depois explore a intuitividade. Será fabuloso? Mas sem estabelecer a lógica, se você tentar ingressar na intuitividade, você só entrará num mundo de confusão?